Olá, boa noite, começando mais um curso de filosofia, muito bom estar com vocês, friozinho aqui em São Paulo, mas é muito bom a gente poder estar junto, poder pensar, poder refletir, poder permitir que a filosofia nos aqueça também, que a filosofia nos ajude a pensar no nosso lugar no mundo, no nosso estar no mundo, na nossa relação com a gente mesmo e na nossa relação com as pessoas. Eu escolhi um tema aqui hoje para a gente tratar, que eu acho que vai ser muito bacana pelo momento em que a gente está vivendo, um mundo de aparências. O que significa nós termos, nos escondermos de nós mesmos, nós não termos autenticidade, nós não termos a capacidade de construir a nossa própria história a partir das verdades internas que moram dentro da gente. Como é ruim nós passarmos a vida usando máscaras e essas máscaras que vão deformando o nosso corpo, vão deformando a nossa face, um dia a gente não sabe o que é verdade, o que é mentira dentro da gente. Talvez esse mundo de aparências exija isso da gente. E é muito legal a gente tentar refletir sobre por que nós entramos nesse mundo de aparências. Por que a gente faz questão de às vezes querer apenas agradar as outras pessoas com aquilo que as pessoas esperam da gente e não convencer as outras pessoas de que aquilo que a gente é, é que deve ser colocado como relação humana. Quando a gente pensa no conceito de aparências, a gente já falou aqui em algumas lives sobre o mito da caverna de Platão, mas é uma alegoria interessante para a gente pensar no real e no imaginário. Platão dizia que havia uma caverna em que as pessoas moravam dentro dessa caverna e elas estavam de costas para o fundo da caverna e de frente para o fundo e de costas para a entrada. E essas pessoas estavam aprisionadas ali, com correntes, e elas só viam o fundo. Então a entrada ali ninguém via. E havia fogo e pessoas que transitavam com objetos. Então essas pessoas que estavam sentadas, imagina as pessoas ali dentro da caverna, todas sentadas, elas estavam vendo as sombras dos objetos. Elas não viam o mundo tal como ele era. Elas viviam de sombras. Diz Platão que é muito difícil às vezes a gente perceber isso e conseguir arrebentar as correntes que nos prendem ali dentro da caverna, levantar e olhar o mundo como ele é. Que talvez num primeiro momento a gente tenha uma dor. Quem nunca viu a luz, quem está acostumado a viver das sombras, quando vem a luz, a luz nos cega. E Platão diz que essa seguir inicial, ou essa dor inicial, ou esse sofrimento inicial, ele é profundamente lapidador para que a gente consiga construir a nossa verdade. O que Platão quer aqui nesse mito é essa construção da verdade. Eu preciso sair da caverna. Eu preciso sair da caverna do meu comodismo, eu preciso sair da caverna do meu medo, eu preciso sair da caverna do desconhecimento de mim mesmo para que eu tenha uma essência, não uma aparência. A aparência é toda frágil. A aparência não é consistente. Você imagina você todo maquiado? A maquiagem cai. E você é quem você é. Você com uma máscara? A máscara cai. E ser quem a gente é, é um privilégio, minha gente. É uma conquista. A maturidade tem que fazer isso com a gente. Às vezes é natural que na nossa adolescência, na nossa infância, primeiro, depois na adolescência, a gente faça uma série de coisas para agradar as pessoas. E não que não seja bom a gente agradar as pessoas, mas eu preciso aprender a agradar as pessoas do jeito que eu sou. e não do jeito que as pessoas imaginam que eu deva ser. Eu preciso me construir na verdade. O coração da justiça é dizer a verdade. Há uma justiça comigo mesmo e com o outro quando eu sou verdadeiro. Mesmo que essa verdade, às vezes, seja um pouco incomodativa. Mesmo que, às vezes, as pessoas não pareçam estar dispostas a ouvir a verdade. Mas eu preciso saber quem eu sou. Se eu ficar vivendo de dissimulações, às vezes, numa história de amor, a gente não consegue dizer para o outro aquilo que a gente sente. Não consegue dizer para o outro aquilo que nos falta nessa relação. Não consegue dizer para o outro as dores que a gente experimenta por aqueles vazios. Às vezes, é até um problema nosso. A minha ausência de amor na infância, as minhas tristezas iniciais, elas fizeram com que eu passasse a minha vida em busca de um preenchimento de algo que me faltou. Então, quando eu estou numa história de amor e começo a sabotar esse amor, às vezes é aquela criança mal amada, aquela criança medrosa, aquela criança que se sentiu humilhada algumas vezes porque algum adulto me viu fazendo alguma coisa incorreta e aí, por causa disso, eu fiquei ferido e até hoje eu tenho medo das relações com as outras pessoas porque essa criança ainda mora dentro de mim. Aí eu opto pela mentira. Gandhi tinha uma frase que dizia assim que assim como uma gota de veneno compromete um balde inteiro, também é mentira. Por menor que seja, ela estraga a nossa vida. Como é libertador quando você deixa a mentira de lado, deixa as aparências de lado e começa a ser quem você é. Como é libertador quando você olha nos olhos do seu pai, nos olhos da sua mãe, nos olhos do seu amor, nos olhos dos seus amigos, quando você constrói a sua vida a partir das verdades que você acredita. Quando você não precisa mentir no trabalho em que você está, quantas pessoas passam uma vida errática no trabalho, inventando uma série de coisas para que possam ser valorizadas, né? Ah, mas às vezes não é bom a gente aumentar um pouquinho as coisas, não é um marketing pessoal. O marketing pessoal não se baseia em mentiras. Se eu contar um monte de coisa para o lugar em que eu vou trabalhar e que for mentira, eles vão descobrir isso depois. Talvez, minha gente, é que vai uma questão profunda das mentiras da infância. Por que a gente aprendeu a mentir quando a gente era criança? Para ser amado, talvez. De repente, né? Meu pai queria que eu tirasse 10 em tudo. E como eu não tirava 10 em tudo, mas ele queria que eu tirasse, eu chegava em casa e dizia que eu tirei 10. E aí? Quando você tirou, filho? 10. Está vendo? Meu filho só tira 10. E meu pai não faz isso por mal. Meu pai não era assim. Estou dando um exemplo de um pai. Mas um pai não faz isso por mal. Mas aí essa criança aprende a mentir. Aprende a mentir para se sentir amada. A criança aprende a mentir, às vezes, na escola. E cria uma história, né? E aí vai a criança na escola e conta que ela é adotada, por exemplo. E ela conta isso, assim, porque quer que a professora goste dela ou que preste atenção na história dela. E a professora abraça e fala que maravilha. Você foi gerada no coração, tal, tal. E aí comenta um dia com os pais, né? Ah, sua filha falou na escola. Não, mas ela não é adotada. Mas por que ela contou essa história, então? Aí uma criança vai e conta que tem uma doença. Ou um jovem, né? Uma pessoa na faculdade, às vezes, para deixar o professor comovido com aquilo. Eu falo assim, não sei. Eu tenho tido uma coisa no estômago. Eu não sei o que pode acontecer comigo. E por que ele mente? Eu queria que a gente refletisse as aparências aqui, não como uma ausência de caráter. Porque senão a gente transforma isso no maniqueísmo entre bem e mal. Essas pessoas que mentem, que vivem de aparências, não são pessoas que optaram pelo mal. Mas são pessoas que têm uma fragilidade imensa e precisam contar histórias mentirosas e reais para se sentirem amadas com outras pessoas. Então eu venho aqui e falo assim, não, eu fui dar uma palestra em tal lugar e aí foi tão incrível que eu fui aplaudido por dez minutos pelas pessoas que estavam lá. E é mentira. Primeiro que ninguém fica aplaudindo dez minutos, né? Mas por que eu precisei falar isso? Porque eu achei que se eu contasse só a história e não aumentasse a história, vocês não ficariam orgulhosos de mim. E como a minha carência é tão grande que eu preciso chamar atenção, eu tenho que aumentar nas minhas histórias, exagerar nelas. Quantas vezes tem alguém contando alguma coisa, um problema seu, e o outro fala um problema maior do que aquele que estava dizendo, porque todo mundo está prestando atenção naquele outro lá, que está dizendo que um dia foi assaltado, assim, estava saindo de casa. Ah, você não precisa saber o que aconteceu comigo. O meu assalto foi muito pior. E às vezes eu crio alguma coisa. Eu crio alguma coisa por uma carência que há dentro de mim para que aquelas pessoas olhem para aquilo que eu estou fazendo. É tão interessante que, voltando ao tema da infância, quando a gente pensa às vezes, né, no ensinamento dos pais, às vezes os pais, né, batem num filho, né, o filho foi lá e mentiu, e aí o pai dá uma surra no filho para aprender a não mentir. Então, ele, pai, acha que batendo no filho, ele está educando o filho para aquilo que é correto, e você vai aprender a não mentir. Primeiro que ninguém aprende apanhando, depois que esse filho que apanhou do pai porque mentiu, ele olha para o pai e fica lembrando a quantidade de vezes que ele percebeu que o pai mentiu. Então, não é o pai batendo que vai ajudar o filho a não ser mentiroso, a não viver das aparências. É o pai sendo verdadeiro. Os exemplos falam muito mais fortes do que as palavras, né? Os exemplos convencem muito mais. O mundo, minha gente, vai criando uma série de mitos, e a gente entra nesses mitos, né? Um dos mitos comuns de várias culturas é o mito do herói. A gente tem isso desde a mitologia grega, romana, nórdica, sempre tem alguma história de herói, de super-heróis. E aí eu acho que eu tenho que ser um herói. Isso já é um outro desenvolvimento da minha aparência. Eu preciso aparentar uma coisa que eu não sou, que eu não tenho. e quando eu tento mostrar isso para as pessoas, eu escondo, de fato, quem eu sou, os medos que eu tenho. Junto com o mito do herói, vem aquelas construções absolutamente incorretas dos pais dizendo para um filho homem, por exemplo, homem não chora, não seja fraco, não seja assim, olha o seu pai, olha como eu sou forte, eu aguento a dor, eu aguento os problemas, você qualquer coisa fica chorando, você não é mais criança. E aquela criança vai introjetando dentro dela um antivalor, um medo de revelar os sentimentos. Então, eu acho que revelar os meus sentimentos é uma grande demonstração de fraqueza, de fragilidade. Isso é muito ruim, porque eu deveria me sentir à vontade para dizer quem eu sou, para dizer os medos que eu tenho, para dizer os sentimentos que se realizam dentro de mim, para dizer numa história de amor, Jung, fascinante Jung, dizia que onde o desejo de poder é primordial, o amor está ausente. Numa história de amor, quando eu quero parecer um herói para a pessoa que eu amo, eu tenho uma luta de poder e não de admiração, admiração, eu disputo, duas pessoas que se amam não estão disputando quem é melhor, pelo contrário, duas pessoas que se amam estão entrelaçando as mãos para caminharem juntas e para vibrarem uma com o sucesso da outra. Mas, quando entra nisso, nessa história de que eu preciso demonstrar uma coisa porque o outro me faz ser inseguro e aí eu tenho que mostrar a minha valentia, o meu sucesso, a minha glória para o outro. Isso é tão maluco, pensando nessas invenções que a gente tem para mostrar o quanto a gente é bom, que o próprio Jung desenvolve um conceito chamado de memórias construídas. Eu minto tanto, eu conto tantas histórias mentirosas da minha vida para ser amado, que, de repente, eu faço uma confusão daquilo que é verdade, daquilo que é mentira. Eu começo a, dentro de mim mesmo, não saber mais o que aconteceu, de tanto que eu menti. Imagina que eu vou dizer que alguém que eu amava me abandonou. Então, eu conto a história de que eu não quis mais. Eu abandonei. Eu cheguei, olhei e aí disse assim, olha, comigo é assim. E aí, eu conto uma história toda mentirosa. E eu fui abandonado, não fui eu que abandonei. E qual é o problema de ser abandonado? Qual é o problema de alguém chegar para mim e falar, não quero mais? Conheci uma outra pessoa, me desculpa. Eu sei que a gente teve uma história até aqui, vai embora. Isso faz parte do existir humano. Algumas pessoas talvez não me queiram, outras pessoas poderão vir a me querer. Não importa muito isso. E é tão bonito eu poder abrir o meu coração para alguém e falar isso. Fui abandonado. Estou aqui na rua da amargura. Estou sorrindo, mas estou chorando por dentro. E ter a autenticidade disso. E de dizer quantas vezes isso aconteceu comigo. Ou fui mandado embora. Tem gente que até para sair de um emprego fala assim, não, deixa que eu falo que eu que quis ir embora. Não diga que me mandou embora. Tudo bem, eu prefiro assim. Deixa que eu diga isso. Por quê? Porque fui demitido. E aí? Vai doer naquele momento? Vou me sentir injustiçado? Vai ser ruim? Mas é a minha verdade. É a minha vida. São os tropeços que eu tenho no meu existir. E são tropeços que me ajudam a reconstruir quem eu sou nesses pedaços meus que vão ficando por aí. mas não é tudo aparência. É tudo aparência. Eu não posso dar nenhuma demonstração de fracasso para as pessoas. Mas o fracasso faz parte da minha vida. Faz parte da minha existência. Eu não tenho como viver na minha vida sem ter tropeçado, sem ter caído, sem ter chorado. Interessante que às vezes nas relações dentro de casa, as mentiras são mais fortes ainda. Mulher sofre horrores com o marido, sofre com a violência do marido, sofre com a agressividade dele, mas não quer contar para ninguém e quer dar uma demonstração para a sociedade de um casamento perfeito. E é triste isso. Você está fingindo para você mesma. Está fingindo para a sociedade em que você vive. Pessoas que às vezes na dimensão religiosa têm um hábito horrendo de julgar as outras pessoas, mas ela tem uma prática completamente diferente do seu discurso. Ela tem uma vida que não é essa vida toda santa que ela diz que tem, mas se ela olha qualquer cisco em alguém, ela quer dizer aquilo. As mentiras nas redes sociais, a maquiagem na rede social, a necessidade que eu tenho de mostrar para o outro que eu estou feliz o tempo todo. Não, mas não vou colocar também na minha cara de tristeza. Posso não colocar, mas eu não tenho que ter essa necessidade de colocar uma alegria que não é real. Ah, mas eu quero que veja, eu quero que meu ex veja isso, eu quero que fulana veja isso, quero que cicrano veja isso, eu quero que não sei o quê. Sabe o que é isso? É uma falta de conexão com a gente mesmo. Enquanto a gente não perceber a beleza do que é a essência, quem eu sou, eu não vou saber como é que eu me relaciono com as outras pessoas e como é que é o meu estar no mundo. Eu preciso ter essa conexão comigo mesmo para construir a minha dimensão ontológica. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou um super-herói? Eu sou um ser que não erra? Eu sou um ser que não pode ser trocado por um outro ser? Eu sou um ser que sofreu? Talvez eu tenha sofrido muito. Todos nós aqui tivemos algum momento da nossa infância em que a gente se sentiu não amado. Isso é parte do existir humano e não é culpa do pai ou da mãe. Talvez eles tenham dado o amor que eles achavam correto naquele momento, mas eu não recebi o amor como eu achava que eu devia ter recebido ou aquilo que chegou dentro de mim e foi muito diferente daquilo que saiu deles. É complexo isso. Mas quando eu me reconheço alguém que tem essas dimensões do conhecer humano, fica mais fácil. Fica mais fácil aceitar o outro. Fica mais fácil aceitar a mim mesmo. Oscar Wilde tem uma frase que diz assim, por detrás da alegria e do riso pode haver uma natureza vulgar, dura e insensível, mas por detrás do sofrimento há sempre sofrimento. Ao contrário do prazer, a dor não tem máscara. A gente usa uma série de máscaras para mostrar para a gente o prazer que a gente tem. A gente usa uma série de máscaras para esbanjar um riso. Minha vida é perfeita, né? eu mostrando a mim mesmo com os sucessos que eu tenho, com as glórias que eu tenho. Talvez a gente precise gastar um pouco mais de tempo com a gente mesmo para perceber a nossa essência fazer com que a nossa revelação aos outros seja uma maíltica, seja um nascimento da nossa essência, daquilo que a gente é. Escolhi aqui uma citação e uma música do Cazuza para a gente falar sobre isso. Olha que bonito aqui. Cantando, diz ele, a gente inventa. Inventa um romance, uma saudade, uma mentira. Cantando, a gente faz história. Foi gritando que eu aprendi a cantar, sem nenhum pudor, sem pecado. Canto para espantar os demônios, para juntar os amigos, para sentir o mundo, para seduzir a vida. Aqui o Cazuza está brincando com outro conceito, do canto como uma invenção que a gente tem para viver melhor no mundo e do canto como uma expressão de um amor que não necessariamente é uma verdade. É um canto. Aí vem o trechinho da letra da música dele. O teu amor é uma mentira que a minha vaidade quer e o meu poesia de cego você não pode ver. não pode ver que no meu mundo um troço qualquer morreu num corte lento e profundo entre você e eu. O nosso amor a gente inventa para se distrair e quando acaba a gente pensa que ele nunca existiu. Na dimensão da arte tem uma coisa belíssima que é o imaginário em que eu posso ao ouvir os sentimentos de outras pessoas ao cotejar o sentimento de outras pessoas com os meus sentimentos fazer nascer poemas fazer nascer canções fazer nascer textos fazer nascer crônicas literatura isso é uma dimensão da arte isso não é uma aparência isso é um é um mundo fascinante que nasce da gente que tem uma autenticidade no dizer essas coisas no viver essas coisas o artista ele tem uma conexão com algo de sagrado de sobrenatural alguém que tem a consciência do seu ofício quando está escrevendo quando está cantando quando está interpretando quando está dançando quando está esculpindo ele tem uma conexão com o sobrenatural que ele faz com que as emoções sejam compartilhadas com as pessoas que estão ali participando dessa arte vivendo essa arte isso não é uma mentira quando o artista ele representa uma personagem ele não está mentindo ele está dando vida a personagens diferentes quando o escritor escreve é tão interessante que às vezes quando eu faço as crônicas às vezes assim vou ser pai e é uma crônica é uma invenção é uma ficção ou frases história de dor de amor aí algum amigo às vezes vê nossa você não me contou isso o que está acontecendo não sou eu a gente empresta quem a gente é para que a arte possa acontecer para que ela possa iluminar Clarice Lispector também tem uma frase linda já que a gente está falando de arte de sensibilidade Clarice diz assim cansei de me sentir cansei de me sentir sozinha cansei de tanta mentira cansei dos dias iguais da rotina cansei de mim e de me deixar sempre em última opção cansei de procurar meus amigos cansei de mentir para mim para ver se dói menos cansei de me preocupar com quem não se preocupa comigo cansei de sofrer de acordar indisposta cansei de sentir o coração bater mais forte com uma sensação de arrependimento de erro cansei de tudo aqui não é uma personagem de Clarice é Clarice compartilhando isso que ela sentia é tão interessante que às vezes a gente olha algumas pessoas que tem sucesso Clarice teve sucesso como escritora em vida mas ela se sentia no direito de compartilhar a dor que ela sentia cansei cansei de ter que agradar as pessoas cansei de ter que provar que uma mulher a Lígia minha amada Lígia dizia que a Clarice dizia para ela Liginha a gente não pode nem sorrir porque não levam a sério uma escritora por ser mulher imagina uma mulher que dá um sorriso cansei disso dizia ela quantas pessoas tem uma série da Marilyn um documentário aliás mostrando o sofrimento dessa mulher que todo mundo imaginava aquela mulher mais desejada do mundo na época mas ela também viveu de aparências a Marilyn viveu em abrigo foi adotada várias vezes foi devolvida e aí ela foi usada por muitos homens depois e ela se colocava assim com toda aquela beleza então não é uma questão de beleza não é uma questão de dinheiro Calas tinha dinheiro tinha beleza tinha fama era a cantora mais famosa do mundo na época e permitiu que um homem destruísse com ela e ela nem cantar conseguia mais por aquela dor de amor ou por aquela autorização que não é racional que eu não sei de onde vem mas que eu dou autorização para que alguém me transforme no nada e aí eu vivo das aparências eu tenho que mostrar para todo mundo que está tudo bem não eu não preciso mostrar que está tudo bem eu acho minha gente que esse é um é um esforço que a gente tem que fazer eu falo isso agora agora sou eu não ficção mas eu tenho eu tenho um valor dentro de mim eu não trabalho com ninguém que eu não admire eu não trabalho em nenhum lugar que eu não concorde com a maneira com que eles conduzem trabalho em organizações diferentes universidades diferentes eu só trabalho naquilo que eu acredito eu acho que eu lutei para conseguir esse espaço não é fácil talvez algumas pessoas que estejam acompanhando pensem assim mas eu não posso me dar esse luxo eu tenho que pagar a conta e eu detesto o lugar que eu trabalho eu detesto o meu patrão eu não admiro mas eu não tenho o que fazer porque eu tenho que ficar lá eu sei eu sei que muita gente passa por essa dificuldade não conseguiu ainda construir a sua trajetória de tal ordem que você possa fazer escolhas mas a gente tem que dar passos para isso como é bom você trabalhar com pessoas que você pode ser você mesmo que você pode refletir conjuntamente eu jamais trabalho hoje com alguém que eu sinta que seja preconceituoso qualquer preconceito com quem conta piada homofóbica com quem é racista com quem é machista com quem tem pavor a estrangeiro qualquer tipo de preconceito porque eu acho que seria uma algo incorreto daquilo que eu acredito daquilo que eu escrevo daquilo que eu vivo seria viver de aparências porque esse alguém está me dando um bom salário nem da palestra quando é alguém que eu sei que vai tratar as pessoas mal depois da palestra e aí eu falo assim não, com fulano agradeço invento uma outra coisa banca banca de mestrado doutorado tem algumas pessoas que perdem um pouco o equilíbrio para examinar um aluno Deus me livre eu quero estar ali num momento de felicidade ver esse aluno que vai defender o mestrado o doutorado brilhar não ser humilhado é isso minha gente eu acho que a nossa construção de vida de ter a nossa autenticidade de poder ser quem a gente é essa é uma conquista que nós temos que estabelecer como meta para a nossa vida para que a gente consiga ser feliz dizer aquilo que eu acredito em tempos de cancelamento então as pessoas tem mais medo ainda de serem autênticas e vão vivendo de aparências em aparências aparência de que eu sou perfeito aparência de que eu sou feliz aparência de que eu não erro aparência de que eu faço tudo aquilo que esperam de mim aparência de não o princípio da singularidade é um princípio lindo não há duas pessoas iguais no mundo então você tem que ser você mesmo autêntico real verdadeiro imperfeito falho cheio de dores cheio de medo mas você mesmo é isso então é isso aí espero que vocês tenham gostado deixa eu mandar um beijo para vocês aqui que a gente tem um mundo de essência e não de aparência diga a cidade de onde vocês estão obrigado Vanilda você também é especial Gabriel Pinto Rio de Janeiro aniversariante de amanhã parabéns Gabriel começa a festa hoje Sinira muito obrigado Luisa Lapa cantora maravilhosa obrigado pelo seu carinho daqui a pouco eu vou Francisca de Quixadá Ceará alguém aqui de Itapira Clausiane de Campina Grande professor Marco Antônio de São Paulo e do Mundo Marcos Charita especial Jundiaí alguém aqui do Rio de Janeiro Felipe que saudade de você ao vivo hoje cheguei a tempo valeu obrigado alguém de Tucuruí Pará Mainá Recife é isso aí minha gente Henrique Contagem Minas Gerais muito legal Rosana de Feira de Santana muito bom estar com vocês eu sei que há muitas coisas que a filosofia nos ajuda a dar passos para que a gente possa conquistar vencer as aparências e cultivar a nossa essência não é tão simples mas vale muito a pena beijão até semana que vem tchau 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 Obrigado.